Olá, seja bem-vindos ao canal da Natural Fitness. Eu sou a Edilene Pimenta e hoje eu tô aqui para mais um treino com você. Já tô aqui no espaço escolhido, porque a aula é de abdômen, então você vai precisar de um colchonete ou um tapete, uma toalha, alguma coisa que você possa apoiar, porque a nossa aula vai ser inteirinha aqui no chão. Mas antes de começar o nosso treino de hoje, não se esqueça de curtir o nosso canal, ativar o sininho para você receber todas as notificações e compartilhar com seus amigos para que todo mundo possa fazer parte do nosso time de treino. Combinado? Bora lá? Já estou aqui posicionada para o nosso primeiro exercício. Vou ligar o nosso timer. Começando abdômen reto, encaixa o queixo, força no abdômen, solta o ar na subida e puxa na descida, tá? Vamos lá? São 45 segundos repetindo esse mesmo movimento com pausa de 15 segundos entre um e outro, tá? São 10 exercícios para o abdômen. Vamos lá! Mais um pouquinho. Isso! Relaxou. 15 segundos. No próximo, a gente já vai se ajeitando. Apoio no cotovelo, contrai bem o abdômen, deixa a postura das costas retinha. E a gente vai fazer o movimento de puxar os dois joelhos e estender. Puxa e estende. Puxa e estende. Pontinha do pé lá para cima, tá? Vamos lá. Respira. Respira. Colo os dois pés, colo uma perna na outra e estende. Apoio no cotovelo. Isso! Relaxou. Agora, vai deitar novamente. No próximo exercício, nós vamos tirar os ombros do chão e tocar o nosso calcanhar, fazendo uma inclinação lateral, tá? Vamos lá? Bora! Toca o seu calcanhar, encaixa o queixo porque não é pescoço, tá? Você tem que sentir, ó, essa rotação lateral. Vamos lá. Vamos lá. Continua. Chega o mais próximo possível da sua mão lá no seu calcanhar. Vamos lá. Mais um pouquinho. Ei! Relaxou. Próximo abdominal, lateral. Só que dessa vez a gente vai fazer o lateral bicicleta, lateral bebechorão, como você conhece ele aí, tá? Prepara. Bora. Vem. Estende a perna lá na frente. Leva o seu cotovelo no joelho contrário, tá? 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 Mais um pouquinho. Bora. Já tá queimando. Prepara. soltou. No próximo, a gente vai fazer aquele movimento de puxar e estender, porém, unilateral, uma perna de cada vez, tá? Vem, ó. Uma perna vai, a outra volta. Quem quiser, pode tirar o ombro do chão, tá? Se não, pode permanecer deitada. Uma perna vai, a outra volta. Respira. Tá sentindo? Tá queimando? Mantém. Segura até o final comigo, hein? Vamos lá. Relaxou. O abdômen tá pegando. Enquanto a gente descansa, agora a gente vai fazer o próximo exercício. Sentado. Calcanhar. Ponta do pé pra cima. Nós vamos fazer uma rotação de tronco, ó. Como se eu fosse encostar o meu cotovelo lá no chão, tá? Tá? Olha lá na frente e vai girando. Mais um pouquinho. Bora lá. Inclina o tronco pra trás. Tá sentindo, né? Agora, nós vamos pro abdominal inferior. A gente tá deitada. Pode pôr a mãozinha embaixo da sua lombar. E nós vamos fazer um movimento de tirar o bumbum do chão, tá? Vamos lá. Bora. Desce a perna. E sobe. Tirando o bumbum do chão. Subiu. Força no abdômen. Relaxou. No próximo. Já vem virando aqui comigo. Nós vamos pra prancha, tá? É uma sequência de três pranchas agora pra gente finalizar. Apoio no cotovelo. Travou e segura. Prancha travadinha aqui, tá? Segura. Contraia o abdômen, ó. Eu não posso ficar com o meu bumbum lá em cima, tá? Observe se o seu bumbum estiver alto. Você tem que deixar ele baixo. Imagina uma prancha retinha, tá? Só mais um pouquinho. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Lembra que eu falei que é uma sequência de três pranchas? Agora, pra finalizar, nós vamos fazer a prancha lateral. Pro lado. E depois a gente troca e faz do outro, tá? Prancha lateral. Apoio no cotovelo. Ó o joelho que tá aí embaixo. Ele vai subir e vai segurar, tá? Vai ficar congelada nessa posição lateral. Se quiser, pode colocar o braço lá no alto. Ou o braço pode ficar aqui na cintura. O cotovelo na linha do seu ombro. Contrai bem o abdômen. Tá trabalhando o abdômen lateral. Segura. Sustenta o peso do seu corpo. E força. Mais um pouquinho. Congela, congela. Tá acabando. Êêêê! Nossa última repetição da aula. Alinha o cotovelo na linha do seu ombro. O joelho de baixo. Vai te ajudar a sustentar. E sobe. Mãozinha na cintura. Segura. Congela. Contrai bem o seu abdômen. Segura a força aqui, ó. Toda. Tá? Segura. Mais um pouquinho. Você chegou até o final da aula comigo. Nós fizemos uma sequência de dez exercícios pra região abdominal. Parabéns! Mais um pouquinho. Quem não sonha com aquele abdômen trincado, hein? Essa é a sequência ideal. E você pode fazer ela todos os dias. É isso aí, galera. Obrigada. Essa sequência de região abdominal você pode repetir todos os dias. Ou um dia sim, um dia não. Finais de semana. Tá liberado pra você conquistar o seu abdômen do sonho. Beijo! Beijo! Tchau, tchau! 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 O que é isso?